Vai, vai, vai! Toca! Boa, 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 boa! Logan, deixa mais! Só fazer, Pedro! Isso! Boa passe, Lucas! Luka, puxa um pouco mais! Sim! Obrigado! Trabalha, 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 trabalha! Abre, Pedro! Um, dois, olha o Lucas! Vamos, Lucas, domina, faz o gol! Boa, garoto! Não deixa, cobre, cobre! Cobre! Isso! Não! Vamos, wide ball! Wide ball! Wide ball! Essa é a bola do meu filho! É, pode pegar! Beleza, nós estamos aí! A gente fala que é nossa, mas nós estamos pegando aí! Tá certo! Tá bem, fica à vontade! Tá certo! Tá certo! Tá certo! Bora, bora, não para, não! Não para, não! Juízo não... Toma, o senhor não pode parar, não! Oi, você vai! Pronto, preparado? Vamos, vamos, let's go! Tá esquentado ali, vamos! Tá esquentado! Eu vou tirar o Logan! You gotta be go forward! O Pedro vai voltar para a defesa, tá bom? Ok? Mas é para jogar raça! Beleza? Trabalha, sai jogando! Fogo agora, né? Logan! Sub! Sub, ref! Logan, come out! Pedrão! Drop! Drop! Vai para baixo! Lá na frente, lá! Lá no box! Faz o gol! Vamos, Logan! Tem que controlar a bola! Bora, bora! Tem que ajudar! Tá, vou tirar! Mateu, mateu! Tem que ajudar agora! Isso! O Pedro machucou! Eu tenho que tirar o Pedro ali agora! Eu posso ir! Você pode ir? Você está fazendo o mesmo trabalho, tá? Você está fazendo o mesmo trabalho, tá? Você está fazendo o mesmo trabalho, tá? Ok, senhor? Aparece para jogar! Vamos, Luke! É só dominar e fazer o gol! Great job! Sub! Ref! Sub! Vai, Brandon! Vem! Você está ok? Vou pedir gelo, vou pedir gelo! Calma, calma! Não! Não pode entrar mais! Na bola, na bola! Isso! Faz o gol!